Use as duas faixas na direita e pegue a saída para a New Jersey 172. Continue por uma milha. Estamos em New Brunswick. New Brunswick, tá? Jason e Josuel. Vocês que vão ver morar daqui em New Brunswick, trabalhar em New Brunswick. Estamos em New Brunswick? Estamos aqui em New Brunswick. E cadê o sinto comercial? Aqui tem um rio, né? O rio? Como é que chama esse rio, sei lá? O rio de New Brunswick? Rio de New Brunswick. Aqui que você pesca, não? Não. Nós temos que pescar aqui. Quer dizer, eu só paro o carro aqui e vou pescar aqui. A gente nem pesca, coitado. Ele tem quase o petróleo de pesca. Será que o Josuel, mas o Jason, mudar pra cá, convidar eles a pescar? Eles dizem que é pescador, né? Olha lá o que. Olha lá. Olha o rio aí. O rio Piracicaba abaixou. Não é o rio Piracicaba, não. Agora mostra a cidade, mostra os prédios pra cá. Olha os prédios aí, ó. Tem prédios em New Brunswick. É uma cidade grande, né? Olha aí. Tem prédios igual em Morca. Mas não tem que voltar em Trento, né? Isso foi pra gente voltar lá. Por dia desse, né? É. Vem lá. Porque é aquele lugar que a gente andou muito estranho. Mas não sou na periferia. Olha aí, gente. Olha os carros. As minas, os manos, olha os prédios, gente. Esse aqui é o centro de New Brunswick. Olha aí, Fiorelli. Pode filmar pro lado de cá, tá? Do lado de lá é outra cidade. É outra? É. New Brunswick sai desse lado aqui. Ah. Do Rio. O Rio pra Sincar. O problema que você não vai ser legal aqui no chão, assim. Fácil. E os prédios, tá vendo? Isso aí é apartamento, né? Em um quarto de milha, mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para New Jersey 27 South Albany Street. Viu? O seu pé está falando aí. O seu pé está falando português. O seu pé está falando. Olha a minha missa. Não é? Olha que bonita paisagem. Não é? Olha o ponto de sol. Mantenha-se à direita na bifurcação. Siga na direção norte para Haritam Avenue. Pegue a New Jersey 27 South Haritam Avenue e depois vire à esquerda na Lincoln Avenue. Não dá pra ver muita coisa porque as pessoas... Isso aí é pra pessoa não se suicidar, sabia? Com isso que vocês sabiam? Tem uns malucos que ficam ali. Aí você tem uma pessoa que se chama lá. Aí você tem uma pessoa que se chama lá. Aí você tem uma pessoa que se chama lá. Olha aí. 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 Aqui é cheio de judeu. Tem muitas casas lindas aqui, né? Nubleswick. Olha aí. Olha aí, Jason. Olha aí. Vem pra cá logo. Jason, Sarah, pelo amor de Deus. Vamos ver. Vem cá passear. Vire à esquerda na River Road e depois vire à direita na New Jersey 27 South. Olha as belas imagens. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Somente. Eu achei aquilo ali é um hotel. É? É um hotel, Sarah? É. 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 Olha aí. É. Olha aí. É. Hidland Park. Hidland Park. Olha aí. É. É, tem vocês no hotel, né? Olha! É um condomínio. Hidland Park. Continue em New Jersey 27 South e por meia milha. Estou bem fechado. Aqui tem bastante judeus, né? Tem os tempos judeus, tá gente? Sinagoga... Eu acho que tem também, né? Sinagoga não. Sinagoga, não. Sinagoga, é tempo judeu. Mesquita. É que nós estamos no centro de New Brunswick agora. É igual a gente estamos no centro de New Brunswick. Aqui, ó. Ai, gente. Isso aqui deve ser um hotel, né? Em Mil Pés, seu destino estará à direita. É a estação de trem, porque aqui tem as lojas. Estão vendo? Para a saracuchera à vontade, né? Aqui está um centro comercial. Estação de trem. Agora pode ligar, né? Não, a gente vai desligar para aqui. Não, se desligar o GPS. Ah, o GPS pode. Você já chegou onde você queria. Olha aí, gente. Que lindo. Muitos prédios. Olha, amigos. É uma estação. Aqui é a estação. Aqui é a estação de trem, tá, gente? Quando a gente vinha, a gente chegava aqui, descia, os amigos buscavam a gente de cá. Olha aí, a guirlanda. Falei para vocês que dá o dia de juízo, vocês não tiram a... A decoração de Natal, fica tudo bem. A estação. Fica aí fora, é, viu? A estação tem o carro da polícia, né? Ele é polícia. Não é táxi. Táxi. Ah, é táxi. O táxi aqui é do Otaku. É... Nova York é amarelo. Tira a câmera, daí vira para cá, por favor. Tá? Passa aqui. Passa para frente agora. Ali esses bocos é diretor do lado de filmagem. É um prédio todo colorido. O que é que é ali, hein? O que é que é um hospital? Fitness. Fitness. Não sei o que é. Não sei o que é. Olha as lojas, amiguinhos. E amiguinhas. Olha, eu fiz dois vídeos lá, bem grandes, bem enormes, mesmo, lá na loja de um Dollar Tree. Aqui nós estamos em New Brunswick. Josuel e Jason. Vou vir morar aqui. Se eu vir morar aqui, vocês vão passar por aqui. Hoje, onde eu tô passando aqui. O prédio aqui. Eu não sei o que vai ser o escritório, né? A gente vai trabalhar. Olha ali, que legal. Que engraçado, Rami. O que é isso, será? Tem uns bonequinhos ali. Que louqueia. Interessante, né? Vou virar aqui. Cadê as lojas? Onde é as lojas? Onde é o centro comercial, como a gente passou? Ah, o que é as lojas? O que é o bochicho? O que é o lugar de salgurtear nas lojas? O cancumbá. O barco. Bakery, Deli. Las Delicias Bakery. Olha o padaria aí, gente. Olha o listode. Eu vi pro meu. Esse Vilácio. O Vilácio já era um tempo que o Vilácio trabalhava. Por aqui? Não. Olha ali. Nas Gamelas. Tem muito restaurante aqui, né? Nas Gamelas. Tá filmando? Tá filmando, lógico. Filmou nas Las Gamelas. Sim. Nas Gamelas, gente. É esse nome de português? É hispânico. Hispânico? Ah, gente, aqui tem muito hispânico, tá? Não tem, Jorge? Tem quase nada brasileiro. Aqui é tudo hispânico e... E americano. E americano tem pouco. A maioria hispânico. E o... Não possui o quê? Você vinha aqui quando você morava no Salvatrana? Não. Olha lá tem mais lojas. Olha aí, gente. Olha aí, que lindo. Tão gostando de passear, Fiorelli. Olha aí. Pra você que você gosta de ver aí, ó. Passear comigo. Olha aí, Adriana. Kate, que gosta de ver também. E tá bom. Se você quiser. Beijo, beijo. Tchau, tchau.